o que que eu tô fazendo aqui velho calma começando aí mais um vídeo com vocês já deixa o like se inscreve no canal ativa o Sininho começando ainda agora deixa o like na descrição da Live aí do vídeo tem toda a informação do servidor para você conectar usar o pegar o brinde que é importante entra no servidor pega o brinde para ganhar algumas coisas aí vai te ajudar bastante no barra código bota tonhão GG é um GG tá ligado GG é porque deu certo entendeu bom acordando aqui agora já vamos rostinho ali para nosso objetivo hoje nosso objetivo hoje deixa eu dar uma olhada aqui é o seguinte já guardei tudo ontem aqui no baú já guardei tudo que a gente precisar tudo que a gente tinha lá né lá na área safe agora é o seguinte agora vai explorar lá para cima região que a gente não foi ainda até a finalizada da gente chegar na pesca é lá para cima lá ó a pesca nessa região aqui ó e a gente tá aqui embaixo aqui ainda então a gente vai olhar essas essa parte aqui ó coisa nova que tem aqui também aqui a gente não explorou a região toda a gente vai voltando aqui para cima dessas bolas vermelhas eu acho que é o lugar que a gente não deveria ir né não a gente vai chegar perto vamos embora vamos embora sair da casa aqui e a geladeira a gente não sabendo que que para que que serve a gente tem que adivinhar aí adivinhar não né vai descobrir na rua para que que serve essa geladeira que a gente não consegue guardar nada de comida ela pega e volta para outra a gente vai conseguir aí adivinhar isso aí vai daquela da nossa casita um bom bom em busca vamos em busca de lugares novos daqui agora a gente tem casa e carro olha aquele aviãozinho ali olha eu tenho muita vontade de dar rampada legal nisso aqui cara aqui meu carro sobe até ali em cima e meu carro ele tem um rodão né vamos ver se ele sobe 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 eu não vou quebrar ele não tá ligado vou quebrar não mas eu quero ir lá em cima vamos lá em cima lá pegar aqui o facão bora lá eu quase ficando com sede e fome mas eu tenho aqui tudo já é dá para a gente tentar sair esperar na direita mas não tem nada lá né mas a gente tá conseguindo subir ó ó que é isso aí é a plaquinha mas tomara que aqui em cima tem alguma coisa para a gente subir à toa né a gente consegue ver lá embaixo tudo diferente nada pelo menos aqui a gente consegue ter visão de tudo né tem nada mas não tem visão de tudo o que limpeza de veículo não 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 meu Deus do céu corre a nascença e que susto cara achei que vai ficar sem carro agora bora bora vamos voltar ali não tem nada aqui em cima também vou continuar olhando então a tática é o seguinte esse carro ele faz muito barulho não chama muito bicho aqui ó então vou fazer o seguinte vou desligar daqui já ó eu liguei desliguei tá trancado aqui é uma regiãozinha aqui que a gente não foi ainda tem bastante coisa aqui ó aqui seria bom a gente com maçarico a gente não trouxe né olha o tanto de carcaça para pegar aqui facão aqui é muito bom hein mano se você conseguir pegar esse facão guarda hein o bichinho é bom hein é dois só e dá para pegar as paradas aqui dessa parede também ó acho que tem como entrar no hospital ali abandonado e já tá vindo um zumbi ali mas dá tempo né dá tempo de eu pegar as paradas aqui nem tem olha como é que crava na cabeça dele ó vamos dar uma olhada aqui nesse hospital aqui ó acho que que tem uma porta que abriu vamos fazer vamos ficar imersivo vamos ficar imersivo dá para lutear no quarto a luteada só em um a gente vê se realmente vale a pena aqui para cá e nada para vasculhar a cama não dá para gente pegar vamos ver se vem uma coisa diferente aqui porta de sangue tranquilamente é aqui é bom para você vasculhar as câmaras tá ligado aí é bom também que a gente pode vender dá até para vender essas medicamento também depois então aqui tipo assim esse local aqui é bom para lutear medicamento é melhor do que você ir naquela aquelas vãzinha tá ligado vermelha se quiser medicamento vem direto para cá nessa região aqui vamos ver se tem um ninho perto aqui ó tem um ninho bem aqui ó vamos dar uma olhada nesse ninho que que é isso aqui o ninho de desuntar lá o ninho lá ó os aqui ó tem um negócio tudo verde ó é onde que os bichos nascem ó ó ó se eu tô fazendo barulho e olha o tanto olha o tanto nossa senhora calma vamos sair daqui calma e calma é então é ali que nasce eles vão se espalhando ó e da hora e dá para derrotar o ninho será vambora vambora vamos ver se a gente consegue derrotar o ninho já avisei que vai dar merda isso vamos ver se a gente ganha alguma coisa para destruir o ninho tá ligado eu vou gastar só umas 10 bala por eu tô achando que não destrói assim não tô chamando muito zumbi para cá cara meu deus sai 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 nossa senhora eu tenho de zumbi corre corre eu acho que tem que ter arma melhor entendeu talvez uma doze uma doze uma doze eu não vou mais essa ideia de destruir nem não cara eu acho que tem que ter arma melhor entendeu talvez uma doze uma doze melhor é tipo assim você consegue derrotar o ninho ou granada talvez tem como pegar granada pô você tem granada aí irmão tem não tem não valeu 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 e aqui eu vou mexendo no carro tá ligado vamos falar assim ó quero botar uma saia parada olha ele eu mudo a parte de trás lá tá vendo ó o original é esse se eu quiser botar uma parada mais fechada lá atrás ó eu consigo mas é 10 mil ligado é 10 mil dá um capu diferente aí tem como botar um capuzinho ali diferente tá ligado ó tá indo ó dá botar até pá aqui em cima ó dá para dar uma customizada legal olha isso aqui dá para dar uma customizada legal no carro hein para lá no esquerdo olha lá dá para botar uma grade proteção aqui já também ó legalzinho legalzinho cara o que dá para me fazer é vender aquele carro que eu ganhei tá ligado o carro que eu ganhei lá e modificar para usar nesse aqui aí dá para fazer isso tá ligado a gente ganha aí já tem uma grana mais uma mais para frente isso aí é mais para frente bom local para pegar sucata também ó e de carro para pegar sucata e ainda vou eu vou eu vou em mais fundo nesse negócio de sucata cara quero saber quanto que eu vou tirar mesmo para pegar e eu não vou passar aqui não é aqui eu não passo não só vou vir aqui para a esquerda a passar daqui eu vou passar de ladinho aqui calma 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 e zumbi calma aí zumbi calma aí zumbi a gasolina já tá mais ou menos ali tem que dosar a gasolina para a gente conseguir voltar lá e botar mais em outra coisa saber como é que faz aquele negócio de gasolina e lá dá para fazer também aqui que precisa a gente tem que focar nisso o cara falou que é deu a missão para nós também a gente pegar bastante coisa aqui nesse presídio ó ele falou que compra todas as peças que a gente pegar no presídio então tá aí é um local para a gente poder entrar tentar pegar algumas coisas tem uns caras ali velho tem uns caras ali tio não é que o cara morreu ou não tá dentro do carro tá vindo ou tem de zumbi que tem ali vou entrar lá pô vou entrar lá eu acho que tem zumbi ali que dá aqui nesse local tem que ter cuidado eu acho que tem um zumbi isso que é forte eu tô ligado esse cara tá agrando todos os zumbisada aí deixa ele com ele aí então e agora aqui e aproveitar que ele tá ali pegando tudo ali ó olha isso que eu acabei de achar nossa que mentira cara então a gente já sabe onde que pega kit bomba que mentira velho achei que gasolina entrar aqui acho que aqui que entra cara idiota falando mas eu não tô ouvindo ele falar velho aqui as peças de arma deve ser diferente nessa região aqui ó olha o machadinho será que o machado é melhor que a faca aí ó parte de a cá ó então aqui a gente pega umas peças diferente mesmo na cadeia aqui é para tipo assim na rua você pega de umas peças normal aqui você pega das duas armas uma arma melhor né essa que é a lógica aí eu já peguei uma faz já achei uma arma quem tava perguntando aonde que pegar arma já achei uma já ir ração onde fome a gente não morre né em que eu sou ele ele é eu ó dando igual eles ó eles vão ver atrás de mim ó vou ficar parado que eles não me pega ó ele não vai pegar ó ó um teste social ou ele pega assim sai sai ah meu deus do céu cara veio um monte agora e subir deixa eu ver meu deus do céu já tinha gente aqui olha o tanto de bicho subindo ali cara o dia tá caindo rolando vai me pegar aqui embaixo meu deus sai 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 zumbi cara é muito zumbi muito zumbi eu vou meter bala esse olho bugou mesmo não quer sair não é bom que ele fica como mira e aí 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 e aqui é o último não tem mais não tem mais não tem mais aqui ó bora pegando bora pegando bora pegando vai peguei semente é exatamente semente que a gente tá precisando também ó achei uma bússola o que que serve essa bússola em cima agora olha lá em cima agora que eu achei a bússola ele fica com uma paradinha lá em cima mostrando a coordenada ou a direção tá tá ligado ó sws se é ponte já encheu o inventário tá ligado já encheu tudo aqui deixa eu dar uma olhada tem aqui ó compartimento a cabe sete quilo aqui no compartimento ó pode crer pode se desse uns itens bem maneiro para matar esses zumbis zumbi gigante ó ele é maneiro né Será que dá tá ficando doido pô vambora daqui não faz nada com bicho cara como é que eu vou matar o bicho tomar tiro não sente dor cara não se eu atropelar ele quebra quebra o carro depois que a gente tiver uma arma melhor a gente volta tá ligado só para a gente tentar montar uma 12 já eu acho as perto que a gente tem Bora vamos voltar vamos voltar lá para a gente guardar tudo que a gente pegou botar tudo na nossa casa ele ficar que a gente vai vender que a gente vai fazer tá ligado e é isso e depois ela vai para pesca mano vamos pescar de noite ela vai pescar de noite não quero nem saber mano tudo organizado conseguimos arrumar tudo certinho ó demorou um tempo para caramba mas tá tudo aqui ó as coisas novas a gente conseguiu botar em sequência a gente tá conseguindo botar em sequência tudo certinho aqui arma pá depois a gente vai montando aqui as armas montada e aqui os restantes das coisas pronto mano e aqui o baú depois ela tem que aumentar o peso porque o bichinho já tá quase na metade hein é isso ô moço escarreceu aqui moço é meu cara a doação do ação do ação cara tá louco esse carro aí eu ganhei por questão qual que é o nome de que é o significante é conta aí qualquer sabe aquele avião tem lá na praça aí tava minha mãe meu pai eu tá ligado aí veio o vírus tá ligado em cima do avião lá no céu viu o vírus é cara é teve a bomba né teve a bomba aí aí tinha máscara lá eu peguei a máscara o avião caiu meu pai morreu meu pai morreu você morreu também eu morri minha mãe morreu não não um soldado me achou um soldado do exército me achou tá ligado aí me trouxe lá passei tá ligado aí eu fiquei vivo ficar vivo mano tá vendo que eu não tenho a metade do meu peito Nossa agora que eu tô vendo se é diferente pô é não tem nada aqui embaixo tu ó aí seu coração foi para cima para cima para o seu cérebro cadê ele não tá aí pode para perto pode crer cara é esse cara adapta né de algum jeito né mano a gente vai ficar vivo carai mano que brigadão louco aí mano falar que não é bonito valeu meu sonho andar com você mano na moral estilo esse aqui é estilo de sobrevivente não é né velho dá um papo é isso quer me adotar não pô na moral na moral de 0 a 10 e qual a nota você dá para mim fico pô mano eu dou um 919 sabe porquê um 9 só falta colocar uma luvinha mano só falta é isso cara é isso e um óculos cara aí mostra que machadado o cara deu ali velho ó vamos fazer o seguinte mano eu botei ele lá agora para o negócio do aeroporto lá velho vai ter que botar uma roupa para de noite eu vou sair para o local é bom é bom tem mais gente tá ligado tô ligado tem mais gente que a noite é perigoso zumbi aí nós te defende pô nós te defende que morreu demorou morreu é assim que você se defende essa defesa aí osso cara eu tô pensando duas vezes agora da defesa velho não fala mais alto fala mais alto foi aquele que porra é que aconteceu cara que que aconteceu velho carai porque que aconteceu hoje vai só eu não sei porquê pô eu tô com medo de sair perto de você pô sabe porquê porque eu não sei porquê eu tô com trauma aí que não que não é da cidade aqui pô que uma vez um trouxa me deu carona me deixou lá no deserto pô é isso aí é paia pô essas paradas aí é eita cara aí aí sim não tem uma boa até trocar de roupa agora daqui a pouco eu vou te dar mais umas armas arminha aí hein pô fica aí é nóis é nóis pô nós tá bem velho na moral para pescar agora sim velho agora não bota medo aí só medo mesmo que para matar pô mano conta sua história mais para mim aí fala aí o que que aconteceu com você cara eu peguei o avião também tá ligado Brasil sentido Malibu Malibu aí eu meteoro vindo do planeta Terra veio que chique chocou com a luta tá porra aí chocou com a luta é e aí eu conversando com os caras lá papai aí já caiu em Júpiter e bateu um pouquinho com Saturno e já caiu aqui ó a pode querer aí eu caí aqui de paraquedas pode agora tô sobrevivendo aqui pô faz sentido pô faz sentido pensa hein bora tô confiando em você mano qualquer confiar mano a na bala nós é bom deve ser foi eu também mas nós saímos para dar tiro e acertar é bom acertar é bom nossa pior que lá tem uma fogueira que esse aqui tá gelado em que parada é essa aí cara tá com frio parece que entrou um peixe aí cara eu não sei se aqui é área safe tá ligado vamos ver se é área safe aqui essa a bola roxa olha eu queria entrar essa bola roxa tá ligado cara tem como pegar barco aqui irmão tem que você não cara é você que tava armada aquela hora ali passa de moto não eu não tô de carro aí deu ruim mano então porque tem gente aí armada aí fitando nós hein então cara vambora vamos pegar aqui na vara pega a vara e bota isso cadê morou a região da pesquinha vamos ver o que que a gente consegue batalhar o cru tá não é difícil tá ligado qualquer idiota consegue pegar isso aqui tá ligado não é aquela uma pesca meu Deus do céu tá ligado mas mas eu só pego bacalhau mano mas você tá pegando bacalhau eu tô cara só bacalhau só tem bacalhau aqui tem gato-peixe também última pescaria antes a gente meteu o pé aqui em já tem que meter o pé por cada hora por cada hora já vai dar meia-noite tem os caras circulando nós tá chamando zumbi para caralho velho opa peixe peguei um beijo peixe gato aí ó peixe gato bom tá bom pega um peixe diferente aqui ó para de ficar dando com essa moto desgrama ah tá por isso aí fica aí fazendo barulho o que que tu tá fazendo aqui em cima por é porque você fica trazendo com esse trouxa para cá eu dei na porrada se diga aqui que o pé é bom lá então quero ver Então vai como essa é pouco é que eu tô armas ou sem arma não consegue equipar as minhas armas meu Deus do céu Ué, é só a lona atrás dele Aquela lona rápida pra caralho Nossa, ele conseguiu bugar ela Que moleque sortudo Bom, com certeza ele deve estar morto Porque a gente subiu lá em cima Puta que pariu, deu ruim demais Mas tem duas motinhas ali Nossa, os caras já estão ali em cima esperando Consegue dar uma ajuda não? Vamos lá, vamos Vou dar uma ditada aqui em cima Vamos ver se os caras não estão dando de doido Cara, eu estou dando essas calma assim Porque eu não sei se a maldade desse cara Se ele quisesse me matar Eita porra Se ele quisesse me matar Eu tinha me matado Tá aqui, ele morreu não, morreu não Tá aí, tá aí Deitei todos esses zumbis aqui Na porrada O pior que o cara estava passando Você viu onde que ele estava de moto E o outro de carro aqui? Não, mas eu sei que eles foram ali pra montanha Vamos lá pela direita aqui Melhor não? Embaixo? Vai pô, pode pegar a frente aí Vamos lá na frente também Vai cara aí Cuidado você entrar com isso aqui na água Eu sou um ótimo P1 Estou olhando pra trás, tá ligado? Ah, que que é isso aí? Você é uma mula, cara Calma, aquele idiota aqui já derrubou nós aqui já Foi o viado, foi o viado Vai pô, pega a P1, pega a P1 Quase que aqui não dá pra passar Ah, tô ruim, tô ruim, calma, calma, calma Nossa, agora tô meio, vai, vai Caralho, é que o período de caiaque é grande Nossa, o cara do choque Vai matar ele Vai matar ele O cara tá com saniciador Ah, dá pra fritar um peixe aqui logo Aproveitado Vindo aqui, irmão, o que aconteceu? É, que é pra gente pegar aqui pra não ficar muito gelado Cuidado, a Thaís Carla aí, cuidado, cuidado Caralho, Thaís Carla é que exploda Você não sabe umas táticas aqui não pra gente tentar pegar uns caras aí não de... Tá ligado? Desprevenido? Assim, um local que os caras ficam passando, tá ligado? De moto, alguma coisa LS Praça Um cara dessa Lá na praça, pô Ah, na praça, né? Aham, ADP também ali do lado, tá ligado? Ah, os caras já tá também posicionado, né? Tá pegando fogo, bicho Ai, ai, você passou pra mim ainda Nossa senhora, já era nóis, já era nóis, já era nóis E morreu Ai, é bicho muito animal, cara Não tem como não, mano Tchau, tchau